Fala Falaram mal de mim no bar da esquina Meu amigo Pedrosa me contou Poucas e boas Se no passado eu amei tão desbragadamente Sempre fui correspondido apaixonadamente Ao longo do caminho criei fama Todos sabem, nunca faltou mulher Na minha cama Se hoje vivo sozinho é por opção Se muito tranquilo na vida Pra que confusão? Jamais tive intenção De magoar alguém Destruidor de lar é quem No coração amor não tem Que culpa tenho eu Do dom que Deus me deu De ouvir e entender uma mulher Quem fala mal de mim É um pobre fariseu Que um dia seu amor perdeu Quem fala mal de mim É um pobre fariseu Que um dia seu amor perdeu Falaram mal de mim no bar da esquina Meu amigo Pedrosa me contou Poucas e boas Se no passado eu amei tão desbragadamente Sempre fui correspondido apaixonadamente Ao longo do caminho Ao longo do caminho criei fama Todos sabem, nunca faltou mulher Na minha cama Se hoje vivo sozinho é por opção Se muito tranquilo na vida Pra que confusão? Jamais tive intenção De magoar alguém Destruidor de lar é quem No coração amor não tem Que culpa tenho eu Do dom que Deus me deu De ouvir e entender uma mulher Quem fala mal de mim É um pobre fariseu Que um dia seu amor perdeu Quem fala mal de mim É um pobre fariseu Que um dia seu amor perdeu Olá, o Arte Noir apresenta hoje Sidney Grande Todo esforço em vão Cega de emoção Destoa Parte pra agressão E acha que depois Está tudo numa boa Já cansei de discutir Olá, sejam bem-vindos ao Arte Noir Aqui da TV Horizonte E agora também não se esqueçam Vocês podem ouvir Pela Rádio América Esse programa Estamos hoje apresentando Um grupo aqui maravilhoso Capitaneado por um super Cantor e compositor O Sidney Grande Seja bem-vindo, Sidney Obrigado, Telmo Por essa oportunidade De estarmos aqui Para apresentar o nosso trabalho Seja bem-vindo Eu queria apresentar também A turma que está acompanhando Que vou te falar uma coisa Turma de grande responsabilidade É, lógico Ali na pontinha O Sanches Almeida Contrabaixo Vulgo Chacal Do lado dele Temos o Samy Eric Não é isso? Violão e arranjos Beleza Aqui no centro Andréia Mendoeira Que já esteve aqui Outras vezes Com o trabalho do Osquindo Não é, Andréia? Isso Lá atrás Serginho Silva Seja bem-vindo, querido E aqui no canto No piano elétrico Nos teclados O Samuel Ekel Seja bem-vindo Ô Sidney Vamos começar com o papo Vamos falar um pouquinho Desse seu lançamento Mais recente Depois a gente conta Um pouquinho Da história da sua vida Você está lançando Esse CD Meu Ideal Sim Que trabalho que é esse, Sidney? Bom, isso As composições minhas Eu sigo uma linha Assim, mais de samba Sim Mais de bossa nova Mas esse CD Foi um CD Feito assim As músicas Eu canto algumas músicas Eu fiz um CD Com algumas bossas Cantadas pela Pela Andréia, né? Que valorizam Demais o CD Porque é uma cantora De uma voz maravilhosa Sim, com certeza Então o CD O CD não é só de samba É um CD Que eu acredito Assim Que ele foi feito Em cima de Bossa nova E samba Sim E Eu acho que se faz Fica muito pasteurizado Se você faz um disco Só de samba Do começo ao fim E esse você Tem um short Que ela canta também Que nós vamos cantar hoje aqui Mas que dá uma Uma postura diferente Uma alegria diferente Ao CD, né? O Sidney E por que que você Convidou essa turma aí Para te acompanhar? Você já conhecia O trabalho do Samy Do Chacal Do Serginho Assim Eles já te acompanham Muito tempo Já deve ter Acho que são cinco anos Cinco anos Esse é o seu quarto CD É o seu terceiro CD É o seu terceiro CD Sim Mas Eu fui através da Andrea Que conheceu essa galera Que eu conheci a galera Porque Alguém Eu estava procurando Uma cantora Que cantasse samba Que samba Não é uma coisa fácil De cantar É, com certeza Então eu falei Eu preciso de uma cantora Aí falaram a Andrea Me deram o nome da Andrea Eu procurei a Andrea Ela escutou o CD E trouxe com ela Os músicos Eu queria falar um pouquinho Com o Samy Samy, por favor Pega o microfone aí Por favor, Andrea Isso Obrigado O Samy Você que fez Os arranjos do disco Isso Ou esses arranjos Foram coletivos Como é que foi o processo A ideia dos arranjos Surgiram Basicamente também Dos shows Dos ensaios Que antes da gente Começar a gravar A gente já tocava Essas músicas Nos shows Nos shows Então teve um tempo De amadurecer Os arranjos Tem uma Um pouco Da influência coletiva Assim Nos arranjos E E para o CD Eu arrematei Algumas coisas Coloquei Algumas coisas novas Enfim Mas sempre Eu fiz pensando Nesse grupo mesmo Quando a gente Foi gravar A gente já tinha Essa concepção do grupo Já imaginava E como vocês já trabalham Há muito tempo juntos Já tem uma intimidade Muito grande Musical Que acho que facilita O processo Sim A gente já sabe Como que um toca Como que o outro toca Acho que isso facilita Bastante E Andrea Por favor Com relação Ao Sidney Como é que Você conheceu O Sidney O trabalho dele Para se tornar Também a porta-voz Das canções dele Então Foi como ele disse Ele estava procurando Uma cantora Quem fazia com ele Antes Esse primeiro trabalho Do Roda de Samba Que foi esse CD O CD anterior Era Mariana Brant Aí Mariana ficou grávida E parou de cantar Viajou Foi para Brasília Eu acho que Ela foi morar lá E aí Ela que me indicou Ele me procurou E aí eu levei ele Para ver Nessa época Eu fazia show Ele na casa Tocava lá Praticamente toda semana E eu levei Eu chamei ele Vai lá me ver então Você nunca me viu cantar Como que você está me chamando Vai lá me ver cantar então Vai lá me ver em ação E ele foi, gostou, agradou Gostou dos meninos também Eu falei Eu vou Mas eles têm que ir comigo Bem A gente tem que encerrar o bloco Porque a gente gosta De ouvir o trabalho das pessoas Então nós vamos apresentar mais um Que é o marido moderno É, marido moderno agora Ok Um, dois Um, dois, três Todos dizem que errei Que por meu amor egoísta Tirei a melhor passista do barracão E por ter ela proibido Desfilar na avenida Eu abri uma ferida No seu coração Vendo a escola desfilar Ela chorou Disse Vou te abandonar Eu fiquei tão assustado Saí de casa apressado Pra poder baixar a poeira Mesmo assim Lá do portão Ela gritou Jogue fora os seus ciúmes E é bom que te acostumes A me ver sem a coleira Talvez tenha exagerado Ao cuidar dessa mulher E agora sou obrigado Aceitar o que ela quer Ser destaque na avenida Usando fio dental Eu de marido moderno Achando tudo normal Onde foi que eu errei? Eu de marido moderno Une infaricione Eu estou te preparando